Top 3 ações para a gente analisar junto, duas delas pagam dividendos e uma com potencial de crescimento. Então se você quer saber quais são as ações mais faladas nos últimos dias, fica comigo nesse vídeo. Se você já gostou do tema, deixa aí o seu joinha. Eu sou o Peter Sossiqueira, estamos aqui junto para escolher os melhores ativos e compor a nossa carteira de dividendos, mas também tem espaço para ação de crescimento. Então, dentre os setores que a gente analisa, a gente gosta de ver os setores perenes, com governança, setores lucrativos que pagam dividendos e estão preocupados com os acionistas minoritários, eu e você. Os grandes acionistas, eles têm capacidade de comprar muitos ativos e a gente que não tem tanto dinheiro assim, eu e você, a gente participa de pequenos lotes, até mesmo às vezes comprando no mercado fracionário. Então, três ações aqui, eu vou deixar a última para o final, que é uma ação de crescimento. Ação de dividendos, vamos começar aí por duas que podem ser oportunidade, que podem estar baratas. A primeira delas é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma ação que tem um peso muito grande de alguns investidores. Peterson, mas o Banco do Brasil tem a participação do governo, você investe em ação que tem a participação do governo? Gente, o Banco do Brasil, olha só, ele foi fundado em 1808 e desde a fundação, é um banco que sempre teve lucro e distribuiu lucro para os acionistas. Então, eu, investidor, não vejo problemas de ter Banco do Brasil na carteira. É lógico que se você quiser ação que não tenha a participação do governo, aí você pode optar por Bradesco, que também está bom, Itaú e Santander. São os grandes bancos que estão aí, de certa forma, baratos concorrendo aí com os bancos digitais. Para você ter uma ideia, o Banco Inter, ele está bem caro e está sofrendo aí nos últimos dias, a ação caindo. Mas a ação desses grandes bancos que eu citei aqui, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, se você analisar lá o PL, você vai ver que pode ser oportunidade você ainda entrar nesse ativo com 50% de desconto. Tá, jóia? Vou mostrar para vocês aí o gráfico do Banco do Brasil dos últimos 5 anos, você vai entender. Por exemplo, aqui a ação já chegou a ser negociada a R$53,00. Isso aqui foi em 2019, em junho de 2019. Então, a ação a R$53,00, agora na casa de R$29,49, está aí pela metade do preço. Então, essa participação do governo no Banco do Brasil, para mim, não é problema. Tem gente que não entra no ativo, então vai depender aí do seu perfil. E alguns indicadores de Banco do Brasil. Olha só aqui, aquilo que eu estava falando da ação estar com desconto. PL de R$5,29. Então, este PL de R$5,29, dá uma indicação de que a ação está barata se você comparar com outras ações que tem PL de R$200,00, PL de R$100,00, de R$70,00. Então, este PL de R$5,00 está bem atrativo. Está aqui hoje na casa de R$5,31. Então, se você retornar um pouco mais, vai ver que uma média é de R$7,26. Além deste PL, o Dividend Yield está em R$6,85, também está bacana. E um ROE de R$11,73. Então, o Banco do Brasil aqui com esses indicadores, eu julgo aí que estão bons. E, dentre os setores aqui que a gente vai falar, esta foi a primeira ação. Vamos para a segunda top. E a segunda ação aqui, que a gente vai falar que também é uma ótima ação que paga dividendos, é BB Seguridade. Então, a BB Seguridade, ela é uma empresa de seguros brasileira, que tem aí um braço atrelado ao Banco do Brasil. E a companhia foi criada em 20 de dezembro de 2012, ou seja, lá no Banco do Brasil, fizeram algum estudo para criar essa empresa de seguro em 2012. E desde daquela criação, a empresa vem demonstrando bons resultados, tanto é que muitos investidores têm essa ação na carteira e gostam. Então, o Banco do Brasil separou lá a sua divisão de seguros e criou a BB Seguridade, uma nova empresa de capital aberto aí na nossa Bolsa de Valores. Então, criação 2012. Então, se você pegar e voltar no histórico de BB Seguridade, você vai ver que a ação aí, que custava R$37,00 em 2019, e agora está custando R$22,35. Isso daí quer dizer que a ação está com desconto. Sim, aparentemente a ação está com desconto, no momento aí, desvalorização de 8%. Mas, se você pegar e dar uma olhada aí nos números de BB Seguridade, BBSE3, você consegue identificar aí um PL de 11,93. Se você comparar esse PL de BB Seguridade com o PL do Banco do Brasil, vai ver ainda que Banco do Brasil está em 5. Então, está mais atrativo você entrar no Banco do Brasil do que entrar em BB Seguridade. Dividend Yield, 4,46%. E um ROE aqui, olha só, esse indicador que é atrativo, 54,26% o ROE. Para a gente dar uma olhada em dividendos, você vê que em 2020, olha, ele pagou R$1,35, foi em janeiro. Depois, aqui em fevereiro, pagou um bem pequenininho aqui. Depois, um outro aqui de R$1,89 em 2020. Depois, aqui R$0,87. Esse aqui de R$0,47. E esse aqui de R$0,52. Então, vem pagando dividendos de forma aí recorrente, BB Seguridade. E então, além de você ter ganho nesta valorização aqui, você teria ganhado aqueles dividendos nos anos anteriores. Só que esse efeito aqui de uma queda que ocorreu em 2020 aconteceu em vários setores. E esses setores aí de seguros, setores bancários foram afetados. Então, o momento de você entrar numa ação é quando o preço está lá embaixo. Porque você vai comprar lá embaixo e vai esperar subir. Se você quiser depois realizar o lucro, vale a pena. Então, uma outra ação apresentada aqui para vocês, BB Seguridade. E a terceira ação que a Louise Barsi diz que vê um potencial de crescimento é a COSAM. COSAM, o código de negociação dela é esse aqui, CSAN3. Olha só o gráfico, nos últimos cinco anos, a gente já de cara percebe uma valorização de 10%. Pegando aqui esse período de 2016 até aqui julho de 2021, a ação batendo R$26,00. Agora, um pouquinho de queda aqui, mas está em ritmo de retomada, ritmo de crescimento. A COSAM é uma empresa brasileira com negócios na área de açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística. Foi fundada em 1936, então você já vê um período aí antigo já atuando a empresa, dando lucros também. E será que ela tem bons números? Vamos conferir juntos, vamos dar uma olhada aí nos números de COSAM. Então, só aqui, você depois quiser dar uma pausa no vídeo, dar uma olhadinha aqui nas informações, nas concorrentes. Aqui está inserida no novo mercado, tem um flip-flop de 62%. A gente vai olhar os indicadores de COSAM. Olha só, o dividend yield, 1,24%. Então, não é uma empresa que no momento paga dividendos. Pode pagar esses dividendos no futuro, mas no momento não paga. PL de 15, tá? Dentro aí de um PL aceitável. E um ROE aqui de 24%. Então, a empresa tem esses números aqui, que eu digo que talvez seja até uma oportunidade de entrar agora pensando na valorização das cotas. Nós falamos de três ações, eu vou pedir para você comentar aí dessas três, qual que você vê um grande potencial em dividendos ou em valorização. Comenta aí para mim e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho